Nós temos visto que comportamento de manada não é uma boa, é ou não é? Portanto, quando uma manada estiver te chamando, venha, venha, junte-se a nós, vamos lá! Ah, dá aquele tempinho para olhar bem e provavelmente concluir que, obrigada, não é o caso, né? Seja para investir em determinado produto financeiro ou fazer qualquer outra coisa. Por outro lado, em tempos de incerteza, de pânico, quando autoridades endossam, etc., aí é mais provável que as pessoas entrem na manada. Então, para navegar tempos instáveis ou, no mínimo, desconhecidos, fuja da manada. Tente fazer um esforço grande e pense nos seus próprios objetivos. Se calhar de coincidir com a manada, aí vai, né, por sua conta e risco. Agora, só uma diquinha da titia. Guarde dinheiro, sempre, sempre. E, claro, podendo, faça os melhores investimentos também. Não indo atrás da manada, mas pensando com a própria cabeça e pedindo ajuda de especialistas, que não sou eu, né, de consultores financeiros. E um bom 23 para todos nós!